Olá pessoal aqui é o Rokorin trazendo a série The Walking Dead Empires junto com o Gaúcho aí né Gaúcho E aí galera beleza boa gente vai tipo amanhã vai ter vai resetar né parece que vai resetar o o jogo e aí vai ter querendo eles vão resetar tudo né personagem e tal a gente eles falaram que parece que vai fechar né Gaúcho sim pelo jeito eles vão fechar por uns dias aí mas que tá tá confirmado para amanhã à tarde no horário do Brasil o jogo já fechar sim então é amanhã dia 3 e aí vamos ver né de repente vamos torcer aí para no dia seguinte tá aberto ou então nessa semana mesmo mas assim enfim a gente como eu ia continuar a série e o Gaúcho ia entrar na série né Gaúcho só que como vai resetar tudo então a gente vai ter que refazer essa série desde o começo aí a gente vai esperar voltar o jogo e aí a gente começa mesmo a fazer a série do jogo mas assim a gente vai explicar mais ou menos para pessoa que tá meio perdido é iniciante aí a gente soluciona algumas algumas alguns probleminhas que tem no jogo geralmente até o a gente começa o quê pelos bugs tem um monte de bugs para eles arrumarem só que um dos bugs principais do jogo é quando você vai na mesa de craft tal e fica preso ou em qualquer canto e aí você acaba tem que apertar a letra O e aí retorna a base só que assim nem sempre isso funciona você tem que reiniciar o jogo e tal para poder desbloquear para funcionar a letra O mas assim de cara é o jogo ele traz muitos upgrades e muito craft e tem gente que que tipo assim e aí você você começa na área é uma área cinza todos os players e aí vai subindo gradualmente as cores você quiser né aí você vai até a décima né é vai até a área amarela e aí sim mas aí tipo assim para subir você vai até a 10 a cinza né assim o nível de base sim até o 10 sim aí você o para a área cinza até 10 aí depois você vai para verde culpa até 10 para até 20 né na área verde lá área verde até 10 também até 10 o azul azul assim você que era na verde e aí vai aumentando sempre 10 10 10 a mais e e a própria assim quando você começa na área cinza é você dá para upar sozinho assim assim mais ou menos até um sete ou oito se a pessoa não até sete para falar a verdade se a pessoa for muito inexperiente né tipo não for tão boa em matar e tal ela consegue mais ou menos até sete né sim até o sete dá para segurar sozinho cara até o até o seis acho que a partir dos seis começa a fazer lá sim aí o problema são os boss né que tem alguns tipos de de boss que você realmente você tem que é ficar esperto e mas assim aí quando você chega ali perto da do nível 8 para 9 você ganha construção é onde você pode reforçar sua base e aí vai ficar mais ou menos como essa daqui eu acho que que você pode fazer melhor em melhores e bem maiores né só que assim enfim tá para você também criar é baús e o único problema quando você muda né quando você muda o o de base vamos por estar na área assim você passa para verde se você não tirar as coisas desses baús que você criou você perde tudo perde tudo cai tudo no chão o baú que você construiu pois é a única coisa que você não perde é a da bandeira né que é o baú principal seria o inventário isso daí você só aonde você colocar a base tudo que tá na no outro setor continua ali onde você colocou e e também assim tem uma dica muito boa que você coloca na base reforça o e o player né o o status de poder da conta pois é muita gente não sabe disso prova é o é o o gaúcho e colocou um monte de coisa na base negócio só coloca abajur lá jogado num canto só para aumentar o poder e já esteja feliz já era então é assim é tem isso aí tem os bugs que a gente falou né que assim tem uns uns bugs meio bizarro é assim de repente você passa de um do mapa para o outro é você acaba morrendo e é zumbi invisível só que assim eu acho que após eles resetarem o o jogo é as pessoas vão perder os chars né os personagens vai perder o loot tudo vai zerar tudo então assim eu espero que eles resolvam esses bugs porque tem uns bugs que é muito amador muito coisinha coisa mas assim você tirando tudo isso aí o jogo é é excelente o jogo é muito bom e tirando os lags também de alguns mapas né que a gente acaba se lascando por causa disso aí você tem alguma coisa aí fala aí uma o gaúcho é eu pelo o que deu para gente participar aqui do do beta o jogo tá legal dá para se divertir só o que atrapalha mesmo é os bugs cara que eu espero que eles consertem aí quando quando o jogo fechar e a gente também fica na torcida de deles não resetar a evolução dos personagens deixar o servidor fechado e consertar os bugs e depois de uma uma semana ou duas é voltar o servidor online de novo para a gente poder jogar pois é nossa aqui eu encontrei um monte é o pessoal aqui tá tem um pessoal aqui que tá já dropando um monte de coisa base porque sabe que sabe que vai resetar eu acabei de montar um monte de árvore mano dropado 30 30 30 30 30 aqui ó os cara aqui tá mas enfim aí é em tipo assim tem as raridades principalmente quando você for para montar base é muito bom é bom você olhar no mapa mesas né de raridade isso é muito bom tipo a raro é a épica então assim quando você encontra esse tipo de mesa ali no mapa onde você foi é bom você montar base perto ali ou então saber onde tem porque é onde você vai o pau as suas armas né que ela porque assim a gente tem a a nossa bancada mas a nossa bancada não é bem não é não gaúcho não é a bancada de free to play como disse sim é uma bancada bem amadora então quando você vai resumindo a bancada que ele tá falando é a bancada que os cara paga para ter uma vantagem pois é e o bom que a gente acaba se beneficiando dessa vantagem também porque a gente pode usar a bancada dele e isso é bom então quando você montar base é bom você sempre ver realmente as mesas eu não sei também também tem a gente não sabe se é eles reabrindo né se eles vão simplesmente deixar essas mesas que as pessoas pagam e tal para todo mundo utilizar também tem vai ter que ver isso né mas se ele tirar isso aí vai ser uma facada no rima sim sim só que se eles não tirarem isso aí é muito bom para poder fazer o pau o personagem né porque querendo ou não você tem vamos supor se eles tirarem vai ser zoado para o para as pessoas que não investem no jogo porque vai ficar muito fraco então tipo a gente coloca aqui uma área de pvp tá vamos lá a gente vai lá na área de pvp que a vermelha pronto você imagina o cara só tem uma arma épica contra o cara que tá no nível branco ali tier 3 então imagina a merda que vai dar né tipo vai ser muito zoado a gente espera que eles vai tirar esse sistema aí porque se você for fazer um raciocínio básico a forma deles é reunir dinheiro é com o cash dessas mesas sim e se um cara que comprou a mesa coloca essa mesa no mapa e todo o mapa pode usar a mesa porque que eu vou comprar a mesa se o cara que comprou eu posso usar a mesa dele sim também tem esse deixou assim porque é beta eles estão deixando o pessoal se divertir aí testar os negócios né pois é isso também pode acontecer e também eles podem simplesmente colocar mesas que você um né que vocês possam é opar e também é uma coisa interessante que se você não puder comprar e não tem dinheiro eles tem que ajudar também de alguma forma concorda concordo cara porque assim o cara que não investe no jogo ele já está investindo só de estar jogando já começa aí tipo assim vai basicamente você tá ajudando o jogo também a evoluir porque um player vai trazendo outro vai trazendo outro e e sempre vai ter gente que gasta e gente que ele não gasta tanto mas ele joga querendo ou não vai trazer visibilidade para o próprio jogo e e mas assim basicamente tem os boss né é não é também muito difícil eles é mais a questão de você pegar o jeito de matar eles os mais chato é que eles lança chamas né aqueles ali eu acho que são os mais chatos é para quem usa arma de fogo aquele ali é o mais complicado pois é igual quando você passa do level 9 para o 10 isso na área cinza você vai começar a conhecer hardstone e hardwood porque você vai ter que utilizar né gaúcho para base é como se fosse uma pedra e uma madeira de um tir mais alto pois ela é diferente que é esse tronco aqui entendeu é aí eu tenho que criar lá o machado tá esse é de vance tem um machado normal eu não estou com ele aqui mas tem esse de vance você consegue tirar porque tá full aqui a gente tira aqui ó e aqui que a gente pode tirar deixa eu ver isso aqui a gente vai lá pronto pegou hardwood e tem a hardstone que ela é uma pedra meio metálica né digamos assim ou cromada né depende do pc também da pessoa porque as vezes tem cada cor que eu estou refletindo na pedra hein é mais ou menos isso então assim é mas assim o interessante do 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 jogo é que você pode upar muita coisa craftar muita coisa aqui em cima mesmo os tiers aqui no inventário normal tá básico né aqui seria aqui as armaduras e tal aqui é onde o B né seria o B e a gente coloca ali a a base onde coloca as coisas da base reforma e tudo e dá também para uma coisa que a gente não tinha explicado no começo é quando porque assim toda vez que você vai upar e fazer um upgrade na base vem as hordas né gaúcho isso vem o zumbi do do mapa sim e aí tipo cada cada evolução cada upgrade vai aumentando a dificuldade tem como reparar a a a você só tem que ter material então tipo assim quando você chega ali para 6, 7 você vai usar muito mais material então sempre é bom você ficar guardando esses materiais em baú e tudo né e vamos ver se a gente tá esquecendo alguma coisa então se tiver alguma coisa para falar pode falar aí ó faltou a gente falar do dos personagens a diferença dos personagens verdade esses são os principais é você tem que ver de acordo com aquele que você possa usar né como se fosse que é o de mili então tem um personagem específico para aquilo ah eu mexo mais com assalto tem também ah uso de uma mescla dos dois também tem então cada personagem tem a sua a sua habilidade né é o diferencial cada personagem é focado em um tipo de arma pois é o do gaúcho mesmo é mais focado em assalto é arma de fogo pois é e o meu já é é mili e crítico então assim é varia muito de um personagem para o outro isso aí também é muito faz diferença porque ele tem a única coisa que dá para o pessoal é que eles podem entrar e primeiro fazer uma análise breve do personagem que skill que ele tem e e já ver no início ali para você não perder tempo lá na frente depois descobrir que queria fazer um personagem de arma de fogo e criou um que é focado em arma corpo a corpo sim ó a hardstone mesmo que eu acabei acabamos de falar essa daqui ó ela é diferente ela parece uma crumadinha aqui prateada né ela parece um é prata ó vou ver vou ver aqui olha lá hardstone então ela é diferenciada dá para ver dá para notar visualmente mas assim a gente deu uma explicação mais ou menos do jogo e e o resto você vai assim aprendendo mesmo a jogar a gente espera que nessa semana mesmo possa é o gaúcho o ele está tá falando com você no chat tô perguntando se você tá aí tá se eu não me engano acho que é você mesmo né então e e aí mas assim a gente explicou bastante coisa do jogo e igual aqui ó aqui mesmo a forja aqui você vai pegar itens raros entendeu você fazendo ali ó aqui tem o arsenal ó o arsenal então você vai pegar a raridade você pode pegar quatro estrelas três estrelas aí depende com o seu do tiro que aqui do talento se você upa né vamos for se quer milho você usa mais milho então você vai ter que sempre o craft você vai ter que é fazer né o update dele e a milho e aí querendo não como é corpo a corpo você vai ter que aumentar aqui o guia que seria as armadura então você sempre aumenta aquilo que você vai mais usar no o próprio gaúcho ele aumenta a arma ele não aumenta tanto a milho né gaúcho sim eu primeiro eu gasto todos os meus pontos na no foco do meu personagem que arma de fogo depois se sobrar eu aumento corpo a corpo pois é ele só pelo que ele falou dá para você ter uma noção no que você pode fazer com seu personagem né o quando e tal mas assim mais ou menos isso e aqui no no skill tree aqui você vai de você porque eu falei se você escolhe arma então você vai ter que seguir lá uma uma carreira vocês que ele é escolhe milita você vai ter que ir por aí e aumentando e tal então tipo é não é muito difícil é só prestar atenção realmente apesar de estar em inglês e tal mas dá para você ter uma noção se você joga joga survivals né e aqui vamos supor o masters são as coisas que você utiliza isso aqui já upa sozinho né gaúcho sim a maestria lá ela upa conforme você executa tarefas no jogo aí coleta madeira matar zumbi pois é é assim a gente fez mais ou menos uma um um básico meio avançado se pode dizer como um resumão do jogo um resumão do jogo então assim tem muita coisa ainda que eles vão implementar no jogo melhorar e vamos torcer aí para eles voltarem ainda essa nessa semana mesmo né e a gente tem o nosso clã que é o TNT se quiser fazer parte só cola lá a gente tá direto lá no chat lá conversando e tal é ajudando também né os novatos e aí você cola eu a gente passa o discord para você tiver interessado e aí a gente joga junto vai descobrindo mais coisas do jogo e então a gente fica por aqui né gaúcho sim vamos torcer aí para 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 voltar ficar na torcida para não reset né que volte logo pois é para não resetar concordo não resetar e eles voltem dessa semana a gente fica por aqui agradeço a vinda de todos senta o dedo no like se inscreva e até a próxima e vamos começar a série logo após aí que eles reabrirem né gaúcho sim começando ou do zero continuando ali do da segunda da segunda parte se for para começar do zero de novo a gente começa de novo é isso aí é melhor pessoal com certeza falou então até a próxima valeu oi